A coroa de olho é marinho Ocumano évad basta Se Gigoula de olho é marinho A coroa de olho é marinho Ocumano éppa, santa bolha de olho é marinho Ocumano é bestimmt Jurada, você pede tudo A colaboração é marido, o mundo é parte, é parte, a colaboração é marido.